MÚSICA Hoje é dia 25 de abril de 2022 E este é o episódio 192 do Podcast do Mundo de Portugal Um podcast sobre o Bluetooth, software livre e outras cenas O meu nome é Leo Constantino e comigo tenho o Capitão Salgarmaia Olá Salgarmaia Bom dia camarada, como está isso? Está tudo bem E tenho o Aquiles, olá Aquiles Olá meu subalter, olá meu capitão Para quem não nos está a ver, obviamente que tenho os confitriões do costume O Miguel e o Tiago Carrondo Para quem não nos está a ver, está a perder uma festa Que é sempre o costume Exatamente Exatamente Olha, vou começar aqui pelo Salgarmaia Já que é um grande dia Devemos ganhar o Salgarmaia Como é que foi a tua semana, meu caro? A minha semana, tenho imensa coisa para contar Da minha semana Como sabes, saiu a nova versão do Ubuntu Isto foi um fortote Calha bem, estamos a gravar isto no Dia da Liberdade E então É verdade Esta semana Quantos apogredos fizeste? Quantos quê? Quantos apogredos fizeste? Apogredos Não fiz nada ainda porque eu sou muito desconfiado de atualizações Eu vou sempre, sou conservador Portanto, o que é que eu fiz? Trocas desconfiado porque cauteloso e ganhas dois pontos Conservador Na reputação do pessoal Sou conservador em termos de distribuições e de atualizações e essas coisas todas Então o que é que eu fiz? Instalei o Ubuntu 22, uma máquina virtual para dar umas voltinhas Para fazer a rodagem do carro até à Figueira da Foz Estive a experimentar e gostei, por acaso gostei Está mais polido, mais levezinho Mesmo em termos de interface e tudo Que era aquela coisa que era a minha grande pecha com o GNOME Já me agrada mais E ainda tive a oportunidade de instalar o Ubuntu Mate Mate e para fazer também a mesma rodagem Portanto fiz isso com o Ubuntu normal, clássico, vanilla E fiz isso com o Mate também E entretanto vou experimentar, ainda não tive tempo Mas vou experimentar outros sabores baseados em 22 Para ver como é que a coisa corre Entretanto fui a uma reunião com a Exop Tudo em máquina virtual Tudo em máquina virtual, sim E depois quando eu achar que vale a pena fazer uma atualização Depois penso nisso Eu gosto das coisas polidas assim já Primeiro deixo as outras pessoas arranjarem os problemas todos que possam haver E depois É carne para canhão, não é? Exato, exato, deixo-os ir à frente Os primeiros a correr, os primeiros a cair Vou lá ter Eu vou lá ter, vou andando E depois quando as pessoas veem como é que aquilo está Dizem-me qualquer coisa Inserir música dos de Olinda Exato Entretanto fui a uma reunião com a Exop Para meios de comunicação sobre o software Peraí, peraí, peraí As pessoas podem não saber o que é que é a Exop Exatamente A Exop é uma espécie de fork Dá um sol Estou a brincar, estou a brincar Não, a Exop é a associação de empresas Já temos sangue aqui a correr A Exop é a associação de empresas de software livre Ou empresas que são baseadas ou trabalham com software livre Ou que usam software livre em Portugal E eles fizeram uma pequena sessão Como fazem regularmente Desta vez virada para os meios de comunicação Sobre o software livre nos meios de comunicação social Sobretudo E entretanto vai haver outra sessão esta quinta-feira Enfim, eu tenho algumas perguntas para fazer Eu tenho já perguntas sobre isso Software livre na comunicação social De que ponto de vista? De utilizarem software livre na comunicação social Ou de falarem de software livre De utilizarem software livre na comunicação social Sobretudo Tudo o que tenha a ver com a produção de meios de comunicação Edição, edição de imagem escrita Publicação de publicações impressas Mas também eles têm uma lista de software Recomendado para fontes jornalísticas Por exemplo, tudo o que tenha a ver com A proteção do anonimato de algumas fontes O software seguro e encriptado para usar Nas comunicações com essas fontes Etc, etc Por exemplo, SecureDrop? É um desses? Não me lembro Há uma lista Mas não me recordo se isso estava na lista Ah, ok E portanto foi interessante A empresa para a qual eu trabalho Obrigou-me a levar para casa um computador com Windows E o computador está desligado desde a semana passada Portanto, não sei se devia dizer isto Mas ainda não mexi e vou evitar ao máximo É assim E entretanto Podes aproveitar Põe-se na rede à parte Exatamente Pois, pois, pois Não, o problema não é a rede A rede que o teu empregador te forneceu Para tu poderes ligar esse computador à internet Certamente que ele te arranjou uma ligação Também Eles usam VPN Deles Não, não foi isso que eu disse Para ligar ao sistema Não, 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 não Ah, mas se eles me pagam Como é que ligas a VPN? Não é se pagam É se providenciaram uma ligação à internet Para tu poderes ligar esse equipamento do demónio Ah, não Não, isso tem que ser com a minha ligação à internet E não põe-se dentro de casa Põe-se no jardim Põe-se na varanda No pátio Eu por mim Põe-se para um terceiro andar E eu tirava-o da varanda Mas isso é outra conversa Eu espero que ninguém Esteja a ouvir isto Coitadinho, aquilo pode correr outras coisas De certeza Ah, não, claro O problema é que tem BitLocker E as pessoas que eu não pensei já nisso O problema é que aquilo tem BitLocker Mas eu vou dar a volta ao assunto Então ainda podes instalar VMs e corrê-las em fullscreen Ou OWSL Portanto tens várias opções de utilizar Boa ideia Software livre Boa ideia E o bom De qualquer maneira Em cima disso Eu não posso Eu vou evitar ao máximo tocar naquele aparelho Porque eu tenho alergia E depois fico cheio de comichão Depois tenho que ir buscar aquele sabão que tu usas para as obras Tem pedra-pomes, sabes? Que vendem nas mercearias Para esfregar os dedos debaixo das unhas e tudo Para tirar bem o sarro do software proprietário Ai meu Deus Que... Entretanto Esta semana também Já acabo Tive um trabalho fascinante Portanto Eu ainda estou a ajudar Estou a trabalhar com um meio de comunicação social Que tem um arquivo de edições Que está todo em PDF E eu tenho de pegar nesse arquivo E pô-lo online Pô-lo em linha no site deles E eu tenho de... Podes pôr lá os fecheiros PDF e pronto Ou é o conteúdo dos PDFs Estás a transportar para... Eu tenho... Por acaso tenho de colocar os PDFs Mas isso é relativamente fácil E ainda tenho de colocar algum conteúdo dos PDFs Nomeadamente As imagens E para extrair as imagens daqueles PDFs todos Eu vi-me grego Eu pensei Epá, se eu vou fazer isto à mão Estou aqui a semana toda Não sai daqui E então fui à procura E como vocês sabem O software livre é um espetáculo E arranjei um... Uma pequena... Um pequeno programa Chamado PDF Images Que faz parte de outro pacote Mais amplo Que funciona... É software livre Funciona no Linux E funciona através de uma pequena linha de comandos E portanto eu só tenho de... Meter o nome do fecheiro Do qual eu quero extrair as imagens E ele... Puxa aquilo tudo E depois só tenho de pegar nas imagens Editá-las um bocadinho E colocá-las em linha Portanto a vida É muito mais fácil Com software livre Meus amigos Sempre E foi a semana Foi a semana possível Bem interessante Bem interessante Então e tu Aquiles O que é que andaste a fazer esta semana? Olha eu estive de volta do meu Home Assistant Mais uma vez Fiz aquilo que tinha anunciado Ou seja Comprei mais uma série de sensores Neste momento Tenho a casa... Eu acho que tu já tens aí material Para fazer um podcast Só sobre o Home Assistant Não sei se dá para fazer um podcast Mas há coisas que mereciam ser partilhadas Claro que sim Não sei se não sei efetivamente Ou seja Podia fazer como tu Que é faço um novo podcast Faço dois episódios E depois não faço mais nada Ou então... Pronto Ou então parece uma coisa com continuidade Acho que aquilo tem pouco sumo Porque... Ou seja Eu tenho dois ou três objetivos Que quero cumprir com o meu Home Assistant E depois a partir daí Fico tranquilo Acho eu Pelo menos essa é a minha convicção Ou seja Eu não quero ser dependente E ser... Ficar viciado Em Home Assistant Tenho essa convicção E acho que vou poder fazê-lo Agora tenho dois ou três objetivos A curto prazo Não Quando eu digo viciado É... Ou seja Eu dependo do meu Home Assistant Para várias coisas É verdade Quando eu digo viciado É viciado em estar sempre a alterá-lo Como aquela malta Que tem uma autocaravana E que depois troca o frigorífico E depois troca não sei o quê E depois nunca está descansado Ou seja Nunca tem uma autocaravana Tem sempre mudanças Portanto Eu não quero o meu Home Assistant A mudar todos os dias Ou todas as semanas Ah e podes ter o Home Assistant Na autocaravana Isso também sei Não lhes dei Não lhes dei Também Então tenho que ter uma autocaravana primeiro E não Estou mais preocupado neste momento Tenho que comprar um carro elétrico Do que numa autocaravana E painéis solares na autocaravana Ah e será obrigatório Claro que sim Ou seja Depois de eu perceber o que é que são painéis solares E depois de eu estar Super fã dos meus painéis solares Só lamento que os carros elétricos Quanto os compras Não tenham painéis solares também Pelo menos um para a mostra Mas pronto Agora É interessante porque os primeiros carros elétricos Que se fizeram Já no século passado Não Os primeiros de todos elétricos Mas na segunda metade do século passado Sim Eles tinham painéis solares É pá pois Faz sentido Foi um flop imenso Porque aqueles painéis solares Deixem-me só interromper Para trazer uma nota interessante Que vai deixar toda a gente lá em casa muito contente O primeiro carro A atingir os 100 km por hora Bateu um recorde de velocidade na altura Início do século XX Era elétrico Um carro francês Não estou a enganar Mas os seus carros elétricos Dão-lhe boé Atenção Aquela coisa que são garros pastelões E não sei o quê Ou que são carros Não, não Aquilo tem um binário do caraças Mas pronto Mas não desfocando Portanto Comprei sensores Estive entretido A instalado de sensores Aproveitei para fazer a primeira Lá está A primeira experiência Com o sensor ser usado Não só para detectar movimento Para efeitos de alarme Mas para controlar uma lâmpada Eu tinha aqui em casa Uma luz que não tem qualquer interruptor Em que funcionava exclusivamente com um sensor Então o que eu fiz rapidamente foi o quê? Usei o sensor que tinha ligado Não aquele sensor burro Tirei esse sensor fora Liguei-lhe um switch Daqueles Um daqueles relays Aquela Malta conhece melhor os shellys Tipo um shelly Aqueles modelosinhos Liguei o modelosinho Liguei Pulo a conversar com o sensor de movimento E agora O efeito é o mesmo Sendo que o sensor burro Nem sempre funcionava convenientemente Não sei porquê nem por não Ou porque já era velho Ou porque Não faço ideia Neste momento funciona bem E ainda controlo coisas como A luz só acende Se o sol estiver posto Ou seja Durante o dia a luz não acende Portanto faço este tipo de coisas Que me permite Ter melhor controle Sobre Sobre a minha casa E aproveitei também Para fazer algumas automações Portanto para olhar para o código E era aí que eu queria chegar Ou seja Não sei se se justifica um podcast Mas Neste momento Eu faço toda a gestão do meu Home Assistant Num Portanto Despejo todo o meu código Num repositório E partilhar Todo o repositório seria complicado Mas partilhar parte do repositório Poderia ser interessante Para algumas pessoas Porque há algumas coisas Que já são fruto de pesquisa E que são coisas já Bem amanhadinhas E bem arrumadinhas Um dia mais tarde Agora Aquilo que nós temos Nesta altura É E sim O nosso site É quase 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 Pronto O nosso novo site O conteúdo é o mesmo Mas a imagem É um bocadinho diferente E Todo o código do site E todo o código Da magia Que originou o site Está disponível Ou seja São links Que foram partilhados Já na semana passada Tem sido feito O trabalho Ao longo dos últimos dias E esse código Ou seja O resultado disso Tem se tentado atualizar Portanto Alguém que tenha curiosidade Em saber como é que é Ou que queira fazer Como nós fizemos Porque aquilo que nós fizemos Foi pegar no trabalho Que o Tiago Carreira fez Para o seu marmita de redom E adaptámos Para as nossas necessidades Com ligeiras alterações Alterámos Mais uma vez O Tiago É grande amigo do podcast Ainda nos ajudou A migrar o conteúdo Do site antigo Portanto Da fonte antiga Para a fonte mais recente Para nos poupar Muitas e muitas horas De De corte e costura Portanto Se alguém quiser fazer A mesma coisa Gente Copiem aquilo Eu acho que as licenças Estão todas certas Se não houve enganos Em lado nenhum Portanto aquilo É tudo copiável É tudo replicável E siga a marinha É normal que o download Dos fecheiros Fique ligeiramente Mais lento Mas também não é O fim do mundo Para o streaming Chega perfeitamente E a malta que puxa Os fecheiros Para ouvir no telefone Num dispositivo Não sendo nada Porque aquilo basicamente Tomara um bocadinho A descarregar E acabou E inicialmente foi isto Não tenho assim Muito mais a acrescentar Também Saiu a nova versão Do Ubuntu Claro que sim Houve também Eu queria ouvir Da tua parte Da tua semana Pois sei que foste Ao encontro da comunidade Eu falhei Mas queria saber Então como é que foi A tua A tua semana Diogo Pois a minha semana O essencial Foi De facto O encontro da comunidade Que foi Relativamente bem participado Em termos de quantidade E qualidade Teve Algumas conversas Bem interessantes Algumas pessoas Que já não apareciam Há muito tempo Voltaram a aparecer Outros Alguns dos Recentemente Mais frequentes Estão ali em grande E a repetir E ali sempre perderam O que é muito bom E bem Tivemos Uma obra de arte O Filipe Trouxe Um jarro Com uma geleia Em que Tinha lá Umas representações De um Gelefish E foi Uma obra Uma obra de arte Interessante Publicámos as fotografias No Twitter Eu sei que não devia dizer isto Mas era uma geleia Fiche É isso? No sentido de Uma geleia Gelefish Eu sei Eu sei Eu peço desculpa Antecipadamente E tivemos Umas conversas Interessantes Falámos Claro que De formatos De pacotes De software De sério? Porquê? Falámos Da história De Canonical E do Ubuntu Falámos De backups E do Do facto De haver um software Pré-instalado No Ubuntu Para Para facilitar Qualquer Utilizador A criação De backups Criação e gestão De backups Em geral Qual é que vocês falaram? O Dejadoop? Sim Que é o software Exatamente E falámos também Do 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 R Snapshot E do R Sync Um a propósito Do outro E E pronto Foi interessante Foi uma noite Muito bem passada Com o pessoal Feche Tenho uma pergunta Para te fazer Tiogo Não sei se já usaste O R Snapshot Alguma vez Usei Há muito tempo já Ok Agora não há algum tempo Tanto a usar Vou fazer a mesma Ou seja Eu tenho Eu faço os meus backups Aqueles que realmente Interessam Faço com o R Snapshot Acho que é o software Mais simples que existe E mais eficaz Simples Depende do Quando eu falo de backups Falo backups de servidores Backups de coisas Sim Aí concordo contigo Sim Falta-me dar-te Essa parte do contexto Porque sim Não é uma aplicação gráfica Portanto Aquilo é usado Mas pronto Mas é com ele Que eu faço os meus backups diários A minha pergunta é Como é que tu replicas Ou seja Como é que faz um segundo backup Dos teus R Snapshots Essa é que é a questão desafiante Porque Não sei se tu sabes Como é que funciona o R Snapshot Aquilo tem várias maneiras Mas como é que funciona Se fizer as backups incrementais Aquilo que faz Basicamente ele faz Uma sucessão de links Para os fecheres que são iguais Para não te ocupar Demasiado espaço Sim Quando tu usas o R5 A coisa complica um bocado Complica bastante Atenção Porque o R Snapshot Utiliza o R5 Por trás Sim, sim Eu sei disso A questão não é essa A questão é Se tu depois a seguir Queres fazer um backup Ou seja Tens uma máquina 1 de backups E fazes os teus backups lá Queres ter aquela velha questão Não é One is none Two is one Portanto Queres fazer um backup Dessa máquina Tu tens duas opções Ou fazes duas vezes R Snapshot Para dois sítios distintos E na minha opinião É uma possibilidade É uma possibilidade Mas é um desperdício de tráfego Das máquinas principais As máquinas principais Teoricamente estão em produção E tu não as queres Massacrar duas vezes Portanto faz sentido Que as máquinas de backups Depois conversem entre elas À hora que entenderem Como quiserem Agora fazer as R5 Eu pelo menos estou A ter algumas dificuldades Porque Ainda não encontrei A medida certa Porque eu tenho Eu tenho backups Imagina Eu tenho Um disco rígido Com 4 teras A fazer backups E ele está Com uma ocupação De 50% E tenho um disco De 8 teras Que não consegue Replicar o conteúdo Dos R Snapshot Aí é que está Porque ele faz A gestão dos links É feita de forma diferente Quando tu faz um R5 Para outra máquina Tu tens a opção De dizer ao R5 Se tu queres Que ele replique O fecheiro Ou replique O simlink Sim Por algum motivo Atenção O R Snapshot Usa hardlinks É como digo E também há a possibilidade Com o R5 De preservar os hardlinks Mais difícil Sim Mas pronto O meu A outra possibilidade É o TAR Ok Se calhar com o TAR O TAR preserva Os atributos Dos fecheiros Mas o Pois o problema Aquilo que eu senti Foi que Eu tentei usar outras ferramentas Mas puxavam demasiado Pela máquina Ou seja A minha segunda máquina De backup É um Raspberry Pi E ele não aguenta Ou seja Se começas a lhe dar São muitos fecheiros É muita quantidade de informação E ele começa ali A tratar aquilo tudo Até que estoura Estampa-se Estampa-se e morre Morre de vez É preciso E exaltam Mas pronto Fica para o TAR Não te preocupes Ou seja Falaste do RCP Só que eu lembrei-me Mas calculei que não tivesse Uma resposta exata para isso Eu também não tenho Quando a tiver É de partilhá aqui Neste ponto Tenho aqui um bom caminho Para seguir Mas que ainda não fui até ao fim Portanto não consegui tirar conclusões Sim Com Raspberry Pi Não sei Porque não experimentei Mas a outra possibilidade É meteres o sistema Dos fecheiros Com ZFS E fazeres o ZSend E eventualmente E fazeres um Snap Ok Poderá ser uma solução Sim Bom Adiante A propósito disso Eu até tinha uma pergunta Relacionada Mas queria só fazer este comentário Completamente por acaso Na semana passada Fiquei a saber Que há uma instituição pública Ligada Às ciências E ao conhecimento E à educação em geral Faz backups em pens USB Só para ficarem a saber Há um aspecto positivo Neste teu comentário O aspecto positivo é Faz backups Tens um monte de instituições Que se calhar nem backups fazem Pois O suporte não é o mais feliz Sim Concordo Não Mas ainda a propósito disso Eu estava aqui Nos próximos dias Tenho de usar Eu não tenho um laptop Não tenho um portátil Ainda A última vez que usei Uma coisa dessa Já foi há imenso tempo E a bateria já não dura nada Estava a pensar Levar um portátil Para uma Uma ocasião De trabalho E fazer boot A partir de um De uma pen De um cartão SD Ou coisa assim Com o sistema lá dentro E com alguns cheiros Que preciso para trabalhar Haverá alguma maneira De eu clonar O sistema que eu tenho Neste momento Na minha máquina Para um cartão Ou para uma pen De modo a fazê-lo correr Noutro PC Mas Qual é o tamanho do disco rígido? Epá São várias centenas de gigas E eu não quero tudo Haveria alguma maneira De clonar Uma parte limitada Do sistema? E se existe E mesmo assim Não era fácil E se existe? É a minha pergunta Sim, se existe Existe Posso dizer que já Existe sim Sim Fazes um IMG Ou seja Fazes uma imagem Do teu disco E essa imagem Tu vais descarregá-la Onde tu quiseres Num cartão Numa pen Onde tu quiseres A dificuldade Que tu vais ter É a gerar o tal IMG Porque o teu disco rígido É grande Tu vais ter que encolher A partição Vais ter que fazer Um IMG da partição Vais ter que dizer Que a partição Ou seja Fazes uma imagem Num disco inteiro Fazes Ou seja Eu vou-te dar um exemplo Eu comprei um computador Usado Que trazia um sistema operativo Que não me agradava Mas eu queria usar O disco rígido Portanto aquilo que eu fiz Foi assim que o computador chegou Eu fiz uma imagem Desse disco rígido Como está Igualzinho Com o sistema operativo Miserável que tinha Com tudo o que lá estava IMG Backup daquilo Guardei E chalei aquilo que me apetece Um dia mais tarde Que eu queira Voltar a pôr Aquele computador No seu estado original Ou que queira pôr Um anúncio na internet Para vender aquilo Ou qualquer coisa Eu pego no IMG Volto a colocar Um disco rígido E ele está Como estava No dia em que chegou Quando tu mexes Com tamanhos A coisa complica um bocado Portanto tens duas Uma Ou tu tens Um disco rígido Que não é muito grande Imagina 256 GB E tens um cartão de memória Ou tens uma pendrive 256 GB Que já é grandota Não é? E que não sei como é Que dou a experiência Das pernas agora Mas que já é grandota Ou se queres mexer-te Com tamanhos Vais ter um bocadinho Mais dor de cabeça Pois Não sei se o Diogo Tem experiência nisso ou não Mas encolher a partição E fazer IMG da partição E dar-lhe boot Mais difícil Não é impossível a proteção É tecnicamente possível Claro que sim É um exercício de paciência É um exercício de paciência Olha posso dizer Já o que é que tenho aqui Tenho Menos que haja alguma ferramenta Que te faça isso Eu não conheço Pois eu também não Por isso é que eu perguntei Eu nem sei se isso É uma Se isso existe sequer Se alguém alguma vez Se meteu a A fazer uma coisa dessas Mas tudo bem Era só uma pergunta Do alto da Da minha ignorância Para tentar perceber O que é que Como é que isso Poderia funcionar Pois Mas são várias centenas gigas Não vale a pena Pensar em Agora a minha pergunta é Porquê é que tu não fazes então Não pegas num cartão vazio E não lhe instalas O sistema operativo Que tu vais precisar Só com aquilo que vais precisar E aí usas o tamanho do cartão Sim, sim, sim É isso que eu vou fazer Mas eu pensei Estava aqui a pensar Se não haveria um atalho Que me permitisse Poupar a tempo e chatice E pá Faça um clone deste disco Respeto num O que tu tens É ferramentas O que tu vais usar Um Não, mas não é preciso É um portátil, não é? É um portátil O que tu podes fazer é Existem aplicações Eu não o disse há anos e anos Mas existe uma aplicação Que tu podes fazer um ISO Do teu sistema operativo Que tens instalado num momento Ou seja Queres fazer uma imagem Faz um ISO E depois Pegas num cartão vazio Pegas no ISO E dizes É para instalar ali Faz favor E ele vai-te instalar Aquilo que tu tens Sim, sim, sim Isso era aquilo que a malta fazia Para fazer E depois chamavam-lhe flavors Mas era o que a malta fazia Para fazer algumas versões Algumas versões Pá, é fixe, imagina Eu sempre que instalo o Ubuntu Desinstalo o LibreOffice E instalo o AbiWord Eu sempre que instalo Portanto, em vez de fazeres isso 20 vezes Se instalares 20 vezes O sistema operativo Instalas como queres E tu és um gajo desses Que tens o sistema operativo Ali ou o Puan Faz uma imagem Do teu disco rígido Faz um ISO E quando instalares Ele vai aterrar na máquina Com as tuas Com o teu software Com as tuas configurações Eu já te fiz uma imagem Do meu sistema No Raspberry Pi Do cartão No Raspberry Pi Exatamente É uma coisa parecidíssima Eu até te peço a isso Mas depois houve ali Carnel Panic Não sei o que E não funcionou Não me recordo já dos Lembro-me do processo todo Lembro-me sim Porque eu elogiei bastante As tuas qualidades Enquanto personalizador De desktops Especificamente Para Raspberry Pi Não me lembro do final Mas lembro-me De isso acontecer O sistema é muito parecido Tens que arranjar Ou seja Porque o Raspberry Pi É ARM E aquilo O teu computador Provavelmente não vai ser ARM Digo eu Portanto vais ter que Fazer uma instalação Que não seja ARM Mas a coisa dá Se a ciência acontece Não é a ciência É a magia A magia há de acontecer Bem Tenho uma semana Para resolver isso Vou ver as opções Que há Ok Adiante Ainda Nas coisas que eu tinha Aqui para falar Tenho aqui algum feedback Que já estava Já vem do passado Já dá alguns meses Quão passado Pronto é isso Quão passado Lembras-te de falarmos Sobre a possibilidade De aceder a serviços Que estão a ocorrer Dentro de containers Ou VMs do LexD A partir de fora do Wost Claro que sim Pronto O Stefan Greiber Evitou Eu ter trabalho De ir à procura Dos vídeos Em que ele falava Disse E publicou Hoje ou ontem Ou coisa assim Um vídeo Em que explica As formas De fazer isto No LexD Uma é baseada em MacVLAN Utilizando uma interface De rede Do Wost Portanto uma que esteja Disponível Para utilizar Só para este propósito Outra é Utilizando Bridge Do LexD E fazer Relativamente A nível da rede É o mais normal Sim Digo eu Que é o mais normal Outro Eles todos São bastante normais Depende do caso Em que estiveres E por exemplo Se estiveres De trabalhar Num sítio É possível Que não tenhas Acesso A poder Alterar as regras Do rotimento Dos routers Onde trabalhas Algumas pessoas Poderão Outras não Poderão Outra é utilizar A Bridge Uma Bridge E colocar a interface Do Wost Na Bridge Também E a outra É utilizar A funcionalidade nativa Do Proxy Do LexD Exatamente Faz sentido A do Proxy Quando disse aquilo A mais comum Não é essa A mais comum é o Proxy Desculpa Era aí que eu queria chegar Ou seja Não é a mais comum Estou a ser igual É aquela que eu uso Eu uso a do Proxy É aquela que eu vejo Mais transparente É aquela que é nativa Não complica Está ótima E de por cima O Ansible Dá-se bem com isso Portanto consegue Escrever aquilo Facilmente com o Ansible Está ótimo Pronto Funciona ou não mexe? Pronto O link para o vídeo Fica aí também nas notas Para quem quiser Ir ver Dito isto Vamos à Aquilo que Que nos traz aqui hoje Que é A release Do Jummy Jellyfish Ah é? É Hoje é Eu pensei que era Estamos aqui a esse Que era o dia da liberdade Da revolução Mas claro Eu vim cá para a liberdade Não vim para mais nada Não estou preparado para nada Mas o Jummy Jellyfish é uma revolução Que traz-nos liberdade É verdade Oh camarada Então fale-nos lá No Jellyfish Essa revolução Que nos traz Liberdade É verdade Temos que acabar As frases com pá Hoje temos que acabar Tudo com pá Sim pá 74 pá Então pá O Jummy Jellyfish Tem alterações Pá Que A nível visual Pá São de facto Bastante evidentes Pá O upgrade para o Gnome 42 pá Está de facto Pá Completado Ele agora não consegue parar E Vocês vão ver Que de facto Pá Peraí pá Agora A pergunta que se impõe É a mesma Que é VMs à parte Instalações de raiz à parte Quantos upgrades Upgrades é que a malta aqui já fez Upgrades Do Realize Upgrades Bumba Ainda nenhum Tenho backups a correr Para fazer upgrades Ok Ui mariquinhas Preciso de um backup Ah pá As backups Eu ainda Eu ainda estou a usar Upgrades do Ubuntu Que precisam de backup Eu ainda estou a usar O Ubuntu 20.04 Pronto Ainda estou a usar 16.04 18.04 Meus amigos 21.10 Eu tenho Eu tenho alguns Agora Neste momento Tenho nas mãos Volta e meia Pouco tempo Felizmente Pouco tempo De cada vez Mas volta e meia Eu tenho o Ubuntu 12.04 Nas mãos Só para calar A boca a toda a gente Mas estou a falar Aqui de casa Sim Aqui em casa Tenho o meu ThinkPad Em 21.10 Que ainda não recebeu Que ainda não recebeu Ordem Para fazer o upgrade Ainda antes de começar O episódio Antes de Começar a gravação Do episódio Fui tentar ver outra vez Ele ainda não existe Ou seja Eu não quero forçar aquilo Portanto eu sei que se fizeram Menos de Também não vou forçar Não vou forçar Ele há de receber Quando se sentir preparado Não vamos forçar as pessoas Nem os equipamentos A coisas que não estão ainda Para as quais eles não estão preparados Portanto Aquilo que vai acontecer É quando E estou curioso Porque é assim É a única máquina Não LTS Neste momento que eu tenho É o ThinkPad E eu quis instalar a última versão Tenho duas E agora quando entrar em LTS Há de ficar no circuito LTS Provavelmente Logo se vê Se calhar não Ainda não decidi Depende de como é que a coisa funciona Mas estou Cada vez mais fã Dos LTS E com cada vez menos paciência E tempo livre Para outras aventuras Não estou com isto a dizer mal Das versões não LTS Eu sou um Acho que as versões não LTS São perfeitamente estáveis E praticáveis São um bocadinho mais aventureiras Às vezes Algumas coisas que entram Que depois voltam para trás Mas é uma aventura Bastante controlada Exatamente Portanto não é assim Não é o fim do mundo Não é um bleeding edge Que de vez em quando estoura Portanto Não estou com isto a dizer isso Agora O conforto e a preguiça Juntas Fazem com que eu tenha vontade De estar em LTS E aí não me chatear mais Mas pronto Mas sim Mas por essa razão Ou seja Tenho um computador O meu computador profissional Vamos lhe chamar assim Mais profissional Que eu uso Em contexto de trabalho É LTS É 20.04 também Como o do Salgar Maia Camarada E não vai subir tão cedo Honestamente Não vai subir tão cedo É uma integração Que nós temos interna Da empresa E que Portanto Nós normalmente fazemos revisões Para ir de 4 em 4 anos Porque customizamos Uma série de coisas E personalizamos Uma série de coisas Portanto O trabalho Não se justifica Fazer-se esse trabalho De 2 em 2 anos Portanto Provavelmente É que ele não vai ser mexido O TINC Sim Esse há de subir Volta e meia E eu tenho a Libra Box Que a Libra Box Como usa aqui a DE Neon Está a rolling Portanto aquilo vai subindo Não entra aqui para este campeonato também É uma espécie de um rolling rhino Mas não é rolling rhino Mas pronto A única razão pela qual Eu não fiz atualizações ainda É que A minha caixa está toda configurada De uma determinada maneira Eu tenho Eu uso ambiente gráfico LXDE Que é uma coisa Que eu já Adotei há vários anos O fim de caixa O que é que é caixa A minha torre A minha A minha A maquineta O teu computador O galinheiro Como eu lhe chamo O galinheiro Pode ser O galinheiro Assim percebo E Desde que saiu O Unity Desde que A Canonical abandona O GNOME 2 Eu Embirrei com o Unity Logo à partida E adotei o LXDE Como O meu interface gráfico Então Eu costumo fazer Instalações limpas Para aí Eu vou saltando De par em par Portanto Passei da 18 para a 20 A 20 se calhar Vou passar para a 22 Só que tenho medo Que isto me parta Esta coisa toda Então Quero fazer uma instalação Limpinha Mas Preciso fazer um backup Mas nesta altura Não tenho um disco Disponível Para copiar A minha tralha toda Portanto Já se vê Já se vê Ok Voltando aqui então Às novidades Do Jamigelafish Há muitas Novidades Que são Visualmente Apelativas Eu por exemplo Quero destacar alguma Eu quero destacar Muitas É lá O homem quer O homem vem para destacar Exatamente Vem com um destaque Aqui Que nunca mais acaba Um destacamento Como nós dizemos Em linguagem militar Exatamente Um destacamento Em primeiro lugar É o GNOME 42 Que traz coisas Como Alternância Entre Desktops Virtuais Que até agora Era vertical Passou a ser Horizontal Para garantir Igualdade Entre todos Não há aqui Uns a mandar Mais que outros Portanto É tudo Só Horizontal Todos iguais E Isso permite Arrumar As coisas Exatamente Arrumar as coisas De uma forma Mais Que eu acho Que fica melhor Em termos Performance Ele está Muito mais Rápido Muito mais Fluido Muito mais Responsivo E toda a gente Que eu vejo Usar já o 2204 Diz-me a mesma coisa Portanto Há de facto Aqui um grande Sucesso Os temas Continham a haver Um claro e um escuro Obviamente O Yaro Já vem com essa Há algum tempo E o Miguel já falou Que isto Não sei se ele já falou Disto Mas creio que ele vai Querer falar disto Que é As cores Que acentuam Os detalhes Como as scrollbars O background De 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 Campos De 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 Checkbox A cor Temática Sim O que faz os highlights Todos Agora Passou a ser Opcional Entre 10 opções Diferentes Por omissão Vem o Laranja Do Ubuntu Mas Há outras Nove cores Que podem escolher E Acho que isso É Porreiro O tema O tema GTK Passou Também A ter Cantos Mais arredondados Ele já era um Também reparei nisso Hã? Reparaste O que é que achaste disso? Gostas disso assim? Quando falas em cantos Falas em Zeca Afonso Ou Uau Estou a falar de cantos De coisas como Por exemplo Aqueles pop-ups Que aparecem Quando tu aumentas E baixas o som Ou aumentas E baixas o brilho Do ecrã Com o teclado Ou Os tooltips Que aparecem Quando tu carregas Nos indicadores Esquinas Portanto Cantos no sentido Esquinas Sim Sim Também são Os chamados Cantos de intervenção Porque Intervenem no ecrã Não é? Quando estás a fazer Alguma coisa Isto hoje está forte Está forte Era aí que eu queria chegar Está valente Pá Semana gravamos No 25 de Abril Outra vez Pá Semana gravamos No 25 de Abril Sempre 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 Exatamente Software proprietário Nunca mais O modo escuro Está mais consistente Está mais escuro Exatamente Está É verdade Porque haviam coisas Que apareciam Que ainda eram Com a cor clara Com o background Claro E agora passou De ser tudo escuro Também reparei Está mais perfeitinho Há outra coisa Pá Que aqui eu chamo A funcionalidade Marcos Costales Pá Que é a possibilidade De arrastar fecheiros Das tuas Das tuas Diretorias Para o desktop Do sistema Portanto Não era possível Pá Até agora Com o gnome Desde a transição Para gnome E era uma coisa Que o Marcos Se queixava constantemente Aliás ele chegou a fazer Um vídeo Pá No youtube Pessoal dele Em que ele mostra Como se substitui O Nautilus Pelo Nemo Acho eu Pá E teve algum sucesso E ele O que sempre fala comigo Pá Faz questão de falar disso É uma conversa Reciclada Muito interessante Que nós temos Além disso Há opções Como por exemplo O controle Do consumo energético Pá Que foi integrado Foi integrado Nos indicadores Que era uma coisa Que faltava Acho que era o Ruben Carneiro Que me falava disso De faltar isso Nos indicadores A aplicação De screenshots Foi também melhorada Agora tu consegues Selecionar Com mais facilidade A parte do ecrã Que queres capturar E também tens Acesso Muito mais facilitado Às funções No lado de gravação De vídeo Do desktop Que era uma coisa Que já existia Mas que estava De facto Inacessível A não ser que soubesse Os atalhos Ou que fosses Ler o manual Ó pá Mas e para ficares Mais bem servido Usavas quase sempre Para uma aplicação Diferente E não a aplicação Nativa Porque exatamente Era complicado Não só por atalhos Mas também Por funcionalidades Por características Da aplicação Ou da Nem se pode chamar Uma aplicação Mas pronto Da função Uma aplicação Sim Mas Se neste momento Está melhorado Pá Olha que Pá Acho que marcaram Dois pontinhos Sim sim Também acho E outra coisa Fiche Que foi Adicionada É a possibilidade De criar Fecheiros zip Ou fecheiros comprimidos Em geral No Nautilus Com um password Que era uma coisa Que não existia Notivamente No Nautilus Não existia Notivamente Ora isto A nível de desktop Depois Debaixo do capô Temos o Carnel 515 Que é um Carnel LTS É uma frase Que fica tão melhor Em estrangeiro Debaixo do capô Como é que se diz Como é que se diz Em português Debaixo do capô Debaixo do tejadilho Será? Não O capô O tejadilho é outra coisa Debaixo da tampa Não Debaixo da tampa do motor Não A tampa do motor Não é isso Exatamente É capô Pronto O nosso ouvinte E patrono Pedro Gaspar Já perguntou aqui Se o Eland Vem para a missão E ele já vem Para a missão Desde o 18 Do 10 Coisa assim Para dispositivos Intel Para quem tem gráficas Intel Para quem tem gráficas Da NVIDIA Agora a situação Complica-se Porque a Canonica Ele tentou Que todas as máquinas Com dispositivos NVIDIA Viessem já também Com o Eland Por omissão Porque entretanto A NVIDIA Fez um conjunto De desenvolvimentos Para facilitar O funcionamento Do driver Proprietário Em O Eland E à última Da hora A NVIDIA Vem pedir A Canonica Gráficas Que sejam Discretas E que sejam Que não façam parte De soluções Híbridas Ainda não Viessem Com o Eland Viessem ainda Com o Shorg E por isso Essas Ainda vêm Com o Shorg As híbridas Já vêm Com o Eland Ou seja A NVIDIA Está armada Em speed No Lano É verdade? É reação Não conta do recado Quem é que ficou Quem é que teve Aquele hack Foi a NVIDIA Qual hack? A malta da Laps Escandou a sacar O código Foi da NVIDIA Não foi? Eles anacaram Toda a gente Básicamente Pois andaram A NVIDIA A Samsung E o periodo Mas a tiradas gráficas A malta aí Dos drivers gráficos E não sei quem Ficou todo contente Porque com acesso Ao código A coisa torna-se Um bocadinho mais Pois Só que isso não Conte eu Pois Ainda que eles andam A negocia A vender a cena Ah está E pá Relevante também Em termos Por exemplo De servidor Além da atualização Dos pacotes Dos servidores Em geral Das linguagens De programação Há também Uma coisa Bastante interessante Para mim Que é O Lex D5 Que também Foi uma release E que acho que isso Dá um episódio Um episódio inteiro Só para falar De Lex D5 Portanto não vamos Falar agora Mas há uma coisa Que me interessa Que é A quantidade De plataformas Que o Ubuntu Que suporta agora Que é muito superior Já E que as pessoas Não têm A noção Porque além Das clouds Com os AWS E essas Oracles E azures E essas coisas Estralhas todas Há o PowerPC De IBM Power Portanto Há o S390X Há RISCV E isto é muito interessante Porque eles estão De facto A apostar muito nisso Vocês podem ver Nos últimos Seis meses A quantidade De posts No blog Da Canonical Sobre RISCV E as parcerias Que eles anunciaram Que são de facto Bastante interessantes E ainda Há uma coisa interessante É que o suporte Para o Raspberry Pi Também tem incluído Obviamente Eles dizem que esta é A primeira LTS Do Ubuntu Desktop Para Raspberry Pi Com full desktop Portanto a outra Era um hack Com que faltavam-lhe Umas coisas E que levava Para não reparar Aleluia E que corre até Na versão Com menos memória Do Raspberry Pi O que é Relevante Repete lá Desculpa O que é que Estavas a dizer Raspberry Pi 4 Sim a opção Com menos memória Do Raspberry Pi É capaz de correr O Ubuntu desktop Sendo assim Eu vou experimentar Porque eu até agora Limitei-me ao LXDE Precisamente porque Quando experimentava O Ubuntu Normal No Raspberry Pi Aquilo Engasgava-se Um bocadinho O teu Tem Quanto a RAM O teu Tem 4 GB É como Ter uma peça De 120 ml Em cima De um panar Não é Assim não Reventamos Com o cortelo Do Carmo Sim Nem consegues Fazer o panar De ar Quanto mais Que não aguenta Com aquilo E outra coisa Interessante É que tem Suporte Para poder Fazer a instalação Do sistema operativo Na memória Do próprio Raspberry Pi Utilizando O Raspberry Pi Imager Sim Que é uma funcionalidade Recente do Raspberry Pi E estamos a falar Do Raspberry Pi E que funciona também Em rede Estamos a falar sempre Do Raspberry Pi 4 E do 400 Sim 4 Porque Não há muito pior do que isso Os outros não têm Estas funcionalidades Pois Exatamente Agora Há outra coisa aqui A grande polémica Que é O Firefox Vir instalado Como Como Snap Ah sim Eu não sei Se o Aquiles Esteve a oportunidade De ouvir Não se tem falado De outra coisa Durante a semana Eu acho Que a questão não é Acho que tens de ser Mais rigoroso Diogo Não é só ouvir o Snap Porque eu acho Que vir o Snap Não é o fim do mundo A questão é Quando tu fazes Apt install Ele instala o teu Snap Acho que a questão aí É um bocado essa Sim E deixou de haver Também no repositório O Firefox Pronto Não há Agora havia o Snap E o Deb E com o 2204 Passou a ver Mas para leigos Como eu Que não percebem Nada das diferenças Entre pacotes Isso tudo E a verdade Porquê? Qual é a razão Para que isso tenha sido Feito dessa maneira? Qual é a lógica Por trás disso? É uma boa pergunta Eu creio que tu sabes Porque ouviste o mesmo podcast Que eu Em que explicaram O motivo E nós também já Falámos aqui disso Algumas vezes Tratou-se de uma exigência Contratual Feita pela Mozilla Para quem não sabe A Mozilla E o Firefox São marcas registadas Que pertencem A Mozilla E a Mozilla Para se financiar Faz frequentemente Contratos de licenciamento Da marca Para que Os seus Clientes Possam utilizar Produtos Com o nome Mozilla Firefox Por exemplo Alguns Alguns dos seus clientes Eles cobram dinheiro Outros não cobram dinheiro Por exemplo A Deben Não paga nada E a Deben Foi um caso Que quando a Mozilla Começou A falar De fazer este tipo De acordos A Deben Até Deixou De Distribuir Firefox Com o nome Firefox Criou Um fork Com um nome Diferente Sem o branding Da Mozilla E só uns anos Mais tarde É que eles Entraram em acordo E houve De facto Um acordo Para que a Deben Pudesse distribuir R gratuitamente O Mozilla Firefox Acontece que Ao contrário Das outras distribuições O Ubuntu Ao que parece E isto é a teoria Do Wimpy Ele Dá dinheiro Dá dinheiro Não só A Canonical Mas Aparentemente É uma Potencial Fonte De receitas Para Para a própria Mozilla E por isso A Mozilla Quer controlar Diretamente O software Que é incluído Dentro O Firefox Que é incluído No Ubuntu E é isso Que os snaps Permitem É uma das coisas Que os snaps O Pedro Gaspar Está aqui a dizer Uma coisa Que é o nome Do fork Da Deben Que era Ice Weasel Sim É isso Voltando aqui Os snaps Os snaps Permitem que Haja uma relação Direta Entre o developer E o utilizador Portanto Se o developer Publicar o snap É ele Que garante Exatamente Que software É que está dentro Do snap Quando é que ele É atualizado E tudo isso E com isso A Mozilla Consegue Não só Garantir a integridade Do software Mas isso Acho que havia Confiança suficiente Anteriormente Mas eles Com isto Conseguem controlar Por exemplo A forma Como o Firefox Faz as buscas Nos motores De busca E que dinheiro Pode vir daí Ou seja Falando em batatas Vai do produtor Ao consumidor Diretamente Não há intermediários Exatamente Quando o Firefox Faz buscas Nos motores De busca Ele envia Um conjunto De detalhes Aos motores De busca A dizer Isto foi o Firefox Que fez Esta pesquisa E em troca Os motores De busca Dão-lhes dinheiro E também Importante Para as estatísticas De utilização De navegadores De internet Não Digo eu Isso não era preciso Isso não era preciso Porque o browser Ele é Identificável Sempre Ok Ou quase sempre Há uma coisa Que é o user agent E há outras formas De fazer o fingerprint Do browser Para se perceber Que browser é que é O que aqui está É que A Mozilla Tem mecanismos De busca Por omissão E automáticos No browser Se tu escreves-lhe Qualquer coisa Na barra De endereços Ele vai fazer Uma busca Ou um motor de busca Para omissão E qual é o motor De busca Para omissão É uma coisa Contratada Entre a Mozilla E o motor de busca E o que aquilo Garante ali É que Houve ali A tal intenção De ser a Mozilla E isso Dá Esse dinheiro À Mozilla Portanto A teoria Do Martin No impresso É que é esta É que O Ubuntu E o Firefox Que vem com o Ubuntu Tem quantidade De utilizadores Suficientes Para dar receita A Mozilla E é por isso Que a Mozilla Está a exigir Isto Ao Ubuntu E por exemplo Não exige A Fedora Que o Firefox Do Fedora Seja Por exemplo Um flat pack Ou que seja Um snap Ou que seja Seja o que for E é curioso Que a Mozilla Esteja a exigir isto Apenas Ao Ubuntu Porque é o que tem O maior número De utilizadores E portanto Os outros São residuais É isso? Exatamente Será É esta A teoria Do Martin No impresso É que Aliás Até recentemente A Mozilla Fez também Um acordo Com o pessoal Do Mint Que achou Que estava Demasiado ocupado Para fazer pacotes E suportar pacotes Deb No Firefox Mas depois tinham Para fazer Na distribuição Deles Portanto Em vez de trabalharem Com o Upstream Resolveram E beneficiar A comunidade No Upstream Como um todo Resolveram Beneficiar apenas Os seus próprios Utilizadores Ainda bem Para os utilizadores Deles Mas pronto Acho que É uma oportunidade Perdida E para Debian Debian É a mesma situação O Debian Também tem um acordo E também Distribui O Debian O pacote Debian Gratuitamente Hum Os meantros Do software Livre Não sei o que Aquilo está ali Muito carinho Eu não sei o que É que ele pensa Disto Não é assim Ah está Aquilo que tu tens Que ver É Não me choca As negociatas Da mesma maneira Como E não era autoridade A falar sobre isso A tentar explicar O sistema de licenciamento Da Canonical E a forma como trata A marca Ubuntu E nós temos um exemplo Claro disso E é muito Ou seja Se a comunidade Ubuntu Portugal Quiser fazer camisolas Com o boneco Com o boneco Do Ubuntu Não tem que pedir licença A ninguém Ou seja A licença está Automaticamente Atribuída Pelo menos foi isso Que me foi explicado Das várias vezes Que tratei do processo Agora Se eu quiser ter Uma marca de roupa Com uma loja aberta Para a rua E que tenha lá A chancel Do Ubuntu Eu vou ter que contratar Fazer o licenciamento Daquilo Portanto Acho que cada caso É um caso Eu percebo isso E percebo que haja Um tratamento diferente Para Debian Que não tem a empresa Por trás E percebo que haja Um tratamento diferente Para o Ubuntu Percebo Ou seja Respeito isso Posso concordar Mais ou menos Porque é aquilo Que a malta se esquece Que é No dia em que a Mozilla Deixar de ter As fontes de rendimento Que tem Dos licenciamentos Dos contratos O que é que vai acontecer Ao Thunderbird O que é que vai acontecer Ao Firefox O que é que vai acontecer Uma série de projetos Que eles têm E que têm que ser licenciados Portanto Ser o Google O motor de busca Por omissão Do Firefox Ser o Firefox Uma imposição Em Snap A canonical ser É pá É o Sem serem Ou seja Sem chafurdar Sem sujar Muitas mãos E aí também é assim Há limites Para mim Há limites Sem este tipo de coisas Acho que É pá É legítimo Encontra uma forma De E ambas as partes Concordam Dão-se bem Está ótimo Está a funcionar Agora a questão aqui Para mim É uma questão simples Que é Independentemente Das negociatas Independentemente Dos contratos Das imposições A forma como As coisas são Implementadas É que é estranho E eu volto à mesma coisa Que é Não me choca nada Que o Firefox Seja um Snap Aquilo que eu não consigo Compreender Nesta altura É Da mesma maneira E nós já falamos aqui Mil vezes Sobre o SuperTuxCart Da mesma maneira Como nós estamos O SuperTuxCart Declaradamente Num Snap Que até vamos À Store E que até clicamos Tu não fazes APT Instal Ou SuperTuxCart E não recebes Um Snap Em troca Quer dizer Estou a falar de cor Não experimentei Confesso Mas acho que não Porque acho que aquilo Que eu não consigo perceber É porque é que raio Eu faço APT Instal Ou Firefox E recebo um Snap Essa é a parte Que eu não consigo perceber Porque quem faz APT Instal Sabe o que é que quer fazer Eu consigo perceber Porque quem não percebe Quem não sabe ler e escrever Quem não tem que gostar Da técnica Vai à loja de aplicações Clica Carrega o botão de instalar Está-se nas tintas Se é onde isto funciona Se é um Snap Se é um Dev Se é um App Image Se é o raio Agora Pá Agora Quando tu fazes APT Instal E quando o teu APT Instal Te dá Perdeu o pilo Mas ainda bem Porque agora Eu vou falar por cima Eu percebo o motivo Podemos não concordar no motivo Mas o motivo É fácil perceber O motivo Tem a ver com Com garantir Que as pessoas Ficam com o Firefox Independente do que aconteça E embora Tenhas alguma razão Quando dizes que As pessoas técnicas Não deveriam ir À linha de comandos A instalar software Pá Mas nós vemos Na internet Montes de coisas Que são dirigidas A utilizadores Não técnicos Que dizem Faz as copypaste E instala-as Software Podemos não concordar Até Acho que até Acho que há aqui Uma questão De expectativa Para os outros Utilizadores Para os outros Utilizadores mais avançados Que fica Gurada É um facto Mas Francamente Acho que Havia uma solução melhor Que era Fazer um aviso E dar a opção Continuar Se ou não Mas não acho Nem uma coisa Nem outra Chocante Francamente Não me preocupa Tanto Contudo Se Queres utilizar Firefox E portanto Já mesmo A terminar O nosso tempo Estou aqui Olhando para o relógio E queres Usar o Ubuntu Se não queres usar Ou não podes usar Por algum motivo E há motivos técnicos Para não poderes Utilizar o Firefox Em Snap Há uma alternativa Que é Um PPA Da Mozilla Esse PPA Da Mozilla Contém Versões De suporte Estendido Do Firefox Não sei se contém Os outros Mas tem os de suporte Estendido Também contém os outros Sim E são devs Portanto É uma questão De De instalarem O PPA E a partir daí Instalarem o Firefox Para o utilizador comum O utilizador Que clica no botão Para instalar É uma coisa Que se calhar Lhe passo ao lado Mas eu gostaria Sim Mas para esse Também se calhar Não faz tanta diferença Duas notas Eu queria só Chamar a atenção O Tiago Teve o seu momento Durant Clemente Na RTP Quem não sabe Quem era o Durant Clemente Vá pesquisar E depois Eu percebo Não sabes Então aquele rapaz Do MFA Que foi à RTP Falar e mandaram-no calar Então Estou-me aqui a dizer Estou-me aqui a dizer Sinais Ah é Ok Já me lembro Já me lembro Chromium Que supostamente É a versão livre Do Chrome Mas é um produto Da Google E ficamos sujeitos Aos ditames da Google E ao monopólio da Google Não é? O Google basicamente Controla a maior parte Do desenvolvimento Do Chromium E de muitas Das componentes Do Chromium Isso é um facto Também é um facto Que com o market share Que o Firefox Tem neste momento Que já é bastante reduzido E já falámos disto aqui Não sei se não estaremos Já nessa situação Na prática Mas pronto Isso é assunto Para um outro episódio Porque já vamos em Mais de uma hora E sugiro então Que a gente Falar destas E de outras coisas E despedir-nos Apropriadamente Do Aquiles Num próximo episódio Do Dr. Clemente Resta dizer Exatamente Do Dr. Clemente Estarei ativo Nessa altura Estarei muito ativo Este show é produzido por mim Diogo Constantino Pelo Tiago Carronde E pelo Miguel E editado Pelo Alexandre Carrepice O Sr. Podcast E até para a semana Até para a semana Música 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 Música